Toca aí a tecla, man Todos somos aliens Como se o mundo não tivéssemos todos E hoje me direi ao espaço e à terra E hoje não somos sinófotos, de maneira nenhuma Desde miúdo vejo o mundo a minha volta a girar O tempo passa mas a realidade insiste em ficar Ser um nigga neste mundo sempre foi suportar E não te canses com a vista, está cansada de olhar Vê-los passar teus sonhos que não vão-te ajudar Pois a cor que tu carregas vai fazê-los te odiar Os teus pais, uma vida inteira a trabalhar Para que um dia neste mundo pudesse-te valorizar Vida ingrata, como foi difícil um dia estudar Se te contasse provavelmente não ias acreditar E a história se repete, pois vais ironizar Fazer parecer a todo mundo que estou a exagerar Não caio nessa, é verdade o que te estou a contar Partilho experiências de vida e nunca vou-me calar Cada vez que falo na cor não dá-pa abreviar Mentes fracas têm medo e não se atrevem a falar Muitos querem que o segredo continue a durar Pois confortáveis como estão não querem pisto mudar Eu acredito na igualdade, mas não a vejo atuar A união vem pouco tarde, alguém tem que nos pagar Séculos de luta confondo-se em direito a pinhar E cada vez que toco na cor querem vir comparar Tipo, não tinha roupa, pois veste, cala a boca preto Falas que se parta para um puto que veio a duquete Eu não estudei, mas o que eu falo vem dentro do peito Não é ódio que eu tenho, apenas o que é respeito Vejo um mundo desigual, cheio de preconceito Religioso, racial e mais coisas que eu não aceito Imagem do meu povo com acento só por defeito E me revolta bem fundo essa grande falta de respeito E mais ainda quando vêm com o seu pretexto Que somos irmãos quando querem pôr a mão no queijo Não faço rimas por rimar nem desvio linhas O que eu penso, o que eu falo e o que eu vejo é só meninas Sem desrespeito eu termo de comparação Mas não entendo o que essa gente canta tem no coração Não movem malha para dar voz à reprodução Que irá trazer de volta a verdade no fundo ao sapão E mostrar que na sua base o mundo é do aldrapão Mentiroso, assassino, governado por um lateral E mostrar que no fundo é foda Ser um narcistão é foda E mostrar que não é foda E mostrar que não é foda Alterar uma rainha hoje perdida Menina e luta constante com a vida À procura de uma saída Carregas no ventre o futuro que nos espera Espelhas amor no teu negro, mas o mesmo não coopera Não o culpes, pois tem mão maldosa nisso Tanto é a pressão do que vivemos que deu nisto Muitas vezes não é amor, é mesmo a vida A luta de ar é fodamente dele, amiga E visões diferentes jogam sempre, a luta é a mesma O problema é que odiamos nossa gente ensinar O velho truque do prazer só há um pão E a padaria dele, por isso incita a confusão E tu sequista que és a vida da televisão E mal consegues ver que não passa de uma ilusão Estudas menos, pois à noite vai haver cristão E à procura d'água, só encontras a desilusão Compras todos os CDs da Nicki Minaj E copias toda a merda que essa hoe faz Queres ser boneca sem saber o que isso traz E a imagem que transmites não dá respeito a nenhum rapaz Manguada, refugias numa relação E imatura, não separas a maldizão Queres damastecas, ok, mas usa a prevenção E nunca tens de prender um homem pelo filho, não Teja aldeias, a tua alma jame Já falas que para um homem e uma mulher não sejas ingênua Ouve bem, não sofra de homofobia não Mas propagandas estão tão claras de controlo da população Nos vídeos quase doa e não vês problema nisso Nada é por acaso neste mundo tão provisco A televisão só serve para te foder o juízo Tirar-te o que é bom e lá dentro pôr só lixo Apoia o teu homem, juntos podem tudo Ajudem-se ao outro, eduquem os miúdos Mas contem a verdade, para que sejam justos a lidar com a diferença e a semelhança de outros cultos Lembrei que um dia éramos deuses Sábios abastados que tomavam conta dos seus E hoje em dia somos deles Com o gado arrebalhado em pasto debaixo dos céus E cada vez mais somos menos Que sabem da verdade e querem passar aos pequenos Ser um nega de é foda E não te inudas com a dica que hoje em dia estás na moda E não te enudas com a dica que hoje em dia está na moda E não te enudas com a dica que hoje em dia está na moda Nosso futuro de nos povo Ser uniga nesse mundo É carregar na mente pra voce Vando Ser um cista nesse mundo Mostra, mano, temos mais de socorro Escreto pra vocês não Cabochas, cabochas, cabochas não Escreto pra valor Cabochas, cabochas, cabochas também Escreto pra vocês não Nada a ver, vou e forcar você Vou e free, vou e free Ser umiga é foda É foda É foda Ser um cista é foda É foda É foda Ser umiga é foda É foda É foda Ser um cista é foda É foda É foda Agora Agora Nós não somos nossos De maneira nenhuma É foda É foda É foda É foda É foda É foda